O Bairro Sique Está no ar o tela 1 desta quinta-feira, dia 27 de setembro Quem passa pelo calçadão da rua 15 de novembro no centro de Curitiba Já pode conhecer o mascote oficial da Copa do Mundo de 2014 O Tatu Bola gigante está próximo a Boca Maldita E conta com a participação dos brasileiros para a escolha do seu nome A partir desta semana, o Tatu Bola, mascote oficial da Copa do Mundo de 2014 Fica em exposição na rua 15 de novembro O boneco, de 3 metros de altura, está à espera de um nome para representar o país durante o Mundial O povo brasileiro poderá escolher entre Amijube, Fuleco e Zuzeko Eu acho que Zuzeko é mais popular, né? Mais fácil para a criança assimilar, falar, né? Amijube é um nome assim meio complicado, Amijube. O que é Amijube? Fuleco. Por, sei lá, ser um boneco extravertido, parece ser mais espuleta Olha, eu particularmente achei os três nomes, poderia ter coisa melhor, mas entre os três eu acho que Fuleco é o que mais combina, né? Para o Brasil, para o tipo de vida que leva o brasileiro sorrindo e tal, então Fuleco eu acho que é bem apropriado Zuzeko Por quê? Acho mais simpático Zuzeko Por quê? Ah, porque entre as opções é o melhor Zuzeko Por quê? Porque eu achei mais bonitinho O Tatu Bola foi escolhido como mascote por ser um animal encontrado exclusivamente no Brasil Vive entre a Caatinga e o Cerrado e corre risco de extinção Os nomes foram eleitos pelo comitê formado pelo ex-jogador Bebeto, o músico Arlindo Cruz e outras três pessoas Quem quiser votar na escolha do nome, deve acessar o site fifa.com.mascote O resultado será divulgado no dia 25 de novembro Os bancos funcionam normalmente em Curitiba na volta da greve que durou nove dias O anúncio da volta ao trabalho foi divulgado ontem à noite Depois de assembleias regionais feitas por bancos privados e públicos Os bancários aceitaram a proposta da Federação Nacional dos Bancos E o reajuste salarial ficou definido em 7,5% De acordo com a assessoria de imprensa do Sindicato dos Bancários de Curitiba Não foram registrados filas ou tumultos nesta retomada do trabalho depois da paralisação Tiveram início hoje as feiras especiais da primavera nas praças Osório e Santos Andrade Durante 15 dias artesãos vão oferecer vários produtos inspirados na Estação das Flores A feira é realizada há 18 anos na capital E nesta edição vai contar com 80 barraquinhas de artesanato e alimentação Quem caminha pela Boca Maldita encontra uma praça Osório diferente É a feira de primavera e da criança que traz mais de 60 barracas coloridas Sendo 40 de artesanatos e 20 de diferentes tipos de comida Estima-se que 160 artesãos estejam trabalhando na feira E eles parecem estar empolgados A nossa expectativa aqui para a feira é como a gente trabalha bastante com artesanato Agora teve também a greve dos bancos que já parou também A gente espera que venda bastante para o dia das crianças também E a princípio é isso, para a gente poder demonstrar o nosso trabalho Vários produtos artesanais estão sendo vendidos Colares, miniaturas que caracterizam Curitiba, bonecas e até flores podem ser encontradas E os brinquedos educacionais podem ser uma boa opção para o dia das crianças Além dessa variedade de produtos, o preço parece estar agradando os consumidores Os artesanatos que são bonitos, o preço está bom As iguarias, as comidas que vêm de fora E o preço, que está bem bom o preço Antes de dar início à feira, todos os produtos que estão sendo comercializados aqui Passaram por uma aprovação da Comissão da Prefeitura Vigilância Sanitária e dos artesãos As barracas de comida são uma boa oportunidade Para as pessoas que desejam experimentar os paladares de outros países Países como Bélgica, Polônia, Itália, Bolívia e outros Mostram o pouco do que há de melhor em sua gastronomia Além desses países, comidas de várias regiões do Brasil complementam o cardápio da feira E não é só na gastronomia que outros países marcam presença na feira Como esta chilena que está em Curitiba há dois meses e resolveu dar uma passadinha para conhecer a feira As feiras que acontecem nas praças Osório e Santos Andrade vão até o dia 11 de outubro Terminou o prazo para solicitação da segunda via do título de eleitor Para votar só é necessário que o eleitor apresente um documento de identificação oficial com foto Que pode ser carteira de identidade, passaporte ou carteira de habilitação Mas o título é importante para que o votante saiba qual é a sua sessão eleitoral Além disso, quem não puder comparecer à sua sessão para votar e tiver que justificar a ausência Precisa do número do título para preencher o formulário de justificativa E quem ainda tiver dúvida sobre o local de votação justificativa eleitoral Pode procurar a central de atendimento ao eleitor Que está de plantão a partir de hoje até o domingo das eleições, dia 7 de outubro Vamos falar do tempo? No Paraná o frio continua, mesmo quando o sol aparece em algumas regiões A previsão para a capital é que amanhã será um dia bastante nublado As temperaturas devem ficar entre 9 e 18 graus Já no litoral pode chover o dia todo A mínima vai ser de 14 graus e a máxima de 21 graus A equipe de reportagem do Tela 1 preparou uma série especial sobre os bairros de Curitiba A ideia é apresentar as reivindicações da população e quais as suas expectativas para a próxima administração da cidade Agora você confere a primeira matéria sobre a cidade industrial de Curitiba O bairro é um dos mais violentos da cidade e inclusive recebeu na semana passada mais uma unidade Paraná Seguro Totalizando 5 na região Curitiba, oeste, cidade industrial de Curitiba Aqui vivem aproximadamente 180 mil curitibanos, cerca de 10% da população O bairro foi se popularizando com a chegada das indústrias na região A economia gira em torno da produção industrial e do comércio O acesso ao centro é através dos terminais do SIC e do Caioá Faz divisa com o Pinheirinho e se estende até o Orleans A cidade industrial de Curitiba tem como referências o Parque dos Tropeiros, o Bosque do Trabalhador e o Contorno Sul Estrada que costura as vilas de um território marcado pela violência urbana Drogas, morte e roubo Isso tem muito aqui, tem bastante A violência é um reflexo da condição social da população Quase 10% dos curitibanos moram em favelas Mais de 35 mil moradores do bairro cidade industrial fazem parte dessa estatística A alta criminalidade fez com que a polícia providenciasse ações que amenizem o problema A SIC é considerada o bairro mais violento da cidade Somente nos meses de julho e de agosto do ano passado 21 pessoas morreram aqui por homicídio Por conta disso, foram instaladas 4 unidades Paraná Seguro na região As unidades Paraná Seguro, também conhecidas como UPSs São módulos móveis da polícia militar Um deles está localizado na Vila Nossa Senhora da Luz Desde o último dia 17 de julho Dia em que a vila foi ocupada pela polícia Nós aplicamos um policiamento de proximidade com a população Eles são um elemento essencial para o bom desenvolvimento do nosso trabalho Além do policiamento em viaturas Nós temos o policiamento a pé, que aproxima bastante os policiais Tanto dos comerciantes da região quanto da própria população E nós trabalhamos também com entrevistas comunitárias Para procurar conhecer melhor essa comunidade com a qual nós estamos trabalhando E quais são os anseios, as expectativas dessa comunidade Em relação à segurança pública no local onde eles vivem Os outros 3 módulos móveis da cidade industrial Estão localizados no Sabará, na Vila Verde e no Caiuá É de extrema importância a melhoria de ações que diminuam a taxa de criminalidades e homicídios Na SIC e em toda a cidade Esta dona de casa mora na vila Nossa Senhora da Luz há 30 anos E espera que o trabalho da polícia se mantenha ininterruptamente Que isso continue direto, que não seja só agora na época de eleições Porque na época de eleições eles prometem mundos e fundo Acabou as eleições, acabou tudo E que a gente não veja mais histórias de jovens morrendo De assassinatos Várias coisas que acontecem no dia a dia E agora que você já conhece a situação da SIC Qual será a realidade do Boa Vista? E termina aqui mais uma edição do Tela 1 Amanhã estamos de volta com o Tela 1 Eleições Que vai esclarecer as funções dos prefeitos e dos vereadores Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí